Fala aí galera do YouTube, eu sou o Rafael do canal Saz Marqueora Epoxy Floor, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez eu quero aqui mostrar para vocês, direto num piso, uma patologia, ou seja, um problema que acontece em pisos metalizados, são as cores metálicas, no caso o prata, o ouro, o bronze, o pérola, que são pequenos vulcões que isso acaba incomodando o cliente, alguns clientes se incomodam com isso, até alguns aplicadores não sabem o porquê isso acontece, acabam culpando o produto, liga lá, briga com o fornecedor, enfim, acaba dando vários problemas, é um problema que gera vários outros problemas. Mas eu quero mostrar para você que isso é uma coisa normal, tá, de produtos metalizados que vão ali pigmento em pó, é uma patologia comum que ainda não foi criada solução, eu vou mostrar para você diretamente no piso, e também vou pegar aí um trechinho de um canal americano, um canal grandioso aí, e eles mostram fazendo o piso metálico, inclusive a mesma patologia que nós passamos aqui, eles passam lá, inclusive eles agem ali de forma bem diferente, fazem um reparo com um lápis, eu vou mostrar para vocês aí, eles fazendo um piso cinza, e é isso, vamos lá, vem com a gente, que eu vou mostrar para você do que se trata esse problema. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, pessoal, esse aqui é um piso que eu tenho em minha própria residência, não é todo lugar que acontece, tá, vamos dar uma olhada aqui, ó, estourou assim como vocês viram aí no piso dos americanos, né, aqui tem uma região um pouco maior, e isso aqui que eu falo, ele explode por dentro, ó, explode e corre por dentro da resina, tá vendo, ó, formando aí parecido com risco, tá, ó, a sujeira, tá, mas são esses riscos aqui, ó, que faz por dentro da resina, tá ok? São patologias praticamente impossível de controlar até então o momento. Vamos ali, eu vou mostrar um piso prata para vocês com a mesma patologia. Bom, pessoal, aqui eu tenho um piso de entrada aqui da minha casa, a garagem para dentro, já tem aí praticamente um ano, a gente não sente, tá, a gente não sente essas patologias, essas patologias, em alguns lugares ele dá uma levantadinha, tá vendo, ó. Bom, pessoal, o que acontece com isso? Esses pigmentos são metálicos, tá, ok? Então, conforme a gente mistura ele ali na resina, ele dá a coloração desejada, nós viemos aplicando ali, fazendo a aplicação dessa resina, como o pigmento é metálico e é em pó, ele vai fazer sempre o quê? Ele vai descer ali para o fundo da resina, vai procurar espaço, né? Como que ele vai gerar esse espaço? Vai formar ali uma bolha de ar. E muitas das vezes essa resina já está fechando o filme enquanto esses pigmentos descem, então essa bolha explode, já encontra o filme da resina fechado ali, né? Chamamos de já está, a resina já está em processo de polerimização e esse pigmento corre, né? Ele corre esses fagulhos ali, ele corre esses fagulhos por baixo dessa película, já que começou a secar aí a resina epóxi. Fora isso, também ele pode se acumular, né, numa concentração maior e fazer um estouro maior ali, fica tipo um vulcãozinho preto, conforme vocês já viram, mostrando que acontece esse tipo de patologia. Então é considerada aí uma coisa normal, tá, ok? Uma patologia que por enquanto não temos como fugir. Mais esses pigmentos explodiram, né? Correu, o fagulho ele sobe, como eu disse, ele ocupa espaço lá no fundo, gera, né? O ar precisa sair, então ele, em vez de fazer sair como fosse bolha, ele vem até o filme da resina, que já está em processo de polerimização e corre por debaixo do filme, formando, né, esta patologia aí em algumas regiões. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e fique por dentro de várias dicas aí que nós temos para passar para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!